MÚSICA Sem mais demora, estamos outra vez de volta Moangole Radio Show Temos mais o nosso mano em linha Dessa vez também diretamente Da Angola Temos o nosso mano em linha Vamos poder entrar rapidamente em contato com o nosso mano Eu passo a apresentação É o nosso mano Pedrosky Tecas É o ativista cívico E também é o mano que tem contribuído Para a liberdade de expressão Em Angola E pelos trabalhos que tem feito Também Na emancipação Dos jovens Também dos jovens angolanos Nomeadamente em Luanda E também está Também participou em várias manifestações Em Angola Por isso, sem mais demora Mano, Pedro, estás na linha? Muito boa noite Estou em linha, sim Antes de mais Qual é a importância do 27 de maio? Para mim, o 27 de março De maio É uma história É um evento A não ser repetida Em Angola Um evento que não pode ser repetido E é por isso que a gente está a lutar A dizer chega de chafinas em Angola Porque aquilo foi um ponto de viragem Que instalou medo do povo angolano Para que já não houvessem reivindicações internas As reivindicações Principalmente por parte das populações indefesas As pessoas, a partir daquele momento Deixaram as coisas para os políticos Deixaram de ser cidadãos E passaram a ser simplesmente um povo Então, dessa feita Com essa tomada De consciência Queremos dizer basta Queremos dizer que nós também Devemos fazer parte Na tomada de decisões Que têm a ver com a nossa vida Não podemos viver no meio de repreensão Como o que aconteceu No 27 de maio de 1977 Com o grupo De Mito Alves E que nós sabemos O que é que está a acontecer no país E nós queremos fazer parte da mudança E condenamos toda a malfeição que foi feita E estamos a exigir principalmente A criação de uma comissão da verdade Para que haja abertura Para que as pessoas falem do que passaram Para que haja o perdão Para que haja Uma verdadeira reconciliação nacional Com certeza Então, o 27 de maio Conforme eu disse Significa para mim uma data A não ser repetida Com certeza E como é que vê E como é que vê a juventude neste momento Como é que tu vê Não, até Vamos esquecer Como é que tu Como é que vê o comportamento Dos mais Dos cotas Porque Acaba os cotas Passarem a mensagem Para a nova geração E praticamente Até os cotas que viveram Uns têm medo de falar Outros Não querem que as pessoas Saibam da verdadeira história E praticamente A juventude está a crescer Sem saber Está a crescer Sem saber Da verdadeira história De Angola Qual é a opinião Que tens acerca disso Obviamente Em Angola Não há passagem De testemunho Estamos a ver Os mais velhos A apegarem-se No poder A apegarem-se Nas instituições Do Estado E não querem Deixar Mesmo Na realidade De reforma Não querem Deixar Não querem Dar oportunidade A nova geração Muitos de nós Que já se formaram Já tem um ensino superior E estão sem oportunidades Para poderem contribuir No país Infelizmente Numa parte O 27 de maio Também tem a sua culpa Os que Transfungos Que fizeram O 27 de maio Também tem A sua culpa Porque Instalaram O medo Na cabeça De muitos Desses cotas De modo que Essas cotas Não abrem a boca Não transmitem A história O conhecimento A juventude E estamos assim No nosso caso Como os jovens Ativistas Cívicos E começamos A lutar De forma Corajosa Em 2011 E praticamente Estamos a fazer Tudo Estamos a conhecer Descobrir Tudo Com os nossos Proprios meios Com os nossos Proprios forços Estamos sozinhos Praticamente Nesta luta Nem tem apoio Do partido político Nem nada Não é? Não temos Eu posso dizer Isso De boca Aberta Que não temos Apoio De partidos Políticos Os apoios Dos partidos Políticos São indireitos De maneiras Que eles Esperam Até nós Atuarmos Eles esperam Até nós Sermos Dutidos Para poderem Vire E poderem Condenar O regime De José Eduardo Santos Que não pode Fazer isso Não pode Fazer aquilo É inconstitucional Mas Neste momento Em que temos Uma ideia Estamos a tentar Realizar A concretizar Uma ideia Uma reivindicação Social Estão todos De braços Cruzados A nos olhar Para ver Onde é que isto Vai dar Exato 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 E se formos Contactar eles E alguns Nós já contactamos Várias vezes Em várias manifestações Que organizamos Já fizemos reuniões Eles incentivam Sim senhora Mas Não querem Participar Têm medo De se envolver Têm medo De publicamente A maioria deles Não posso dizer todos Mas a maioria deles Têm medo Até De publicamente Virem Se comprometer Com a própria Manifestação Realizada Por jovens É um caso Triste Estamos Infelizmente A trabalhar Sozinhos Nesta luta E a conhecer O que é política Para conhecer Quais são os métodos De reivindicação A conhecer As próprias leis Por nossos Proprios Esportes Por nossas Proprias iniciativas Os mais velhos Que devemos Ensinar Estas coisas Não estão A fazer Os seus papéis Com certeza Agora Falando Falando No A pergunta A pergunta Do programa Do hoje A pergunta Que se mete Que nós questionamos No programa Do hoje É Quem são os verdadeiros Culpados Do massacre Do 27 Maio De 1977 Não percebi A pergunta Do nosso programa Do hoje É Quem são os Verdadeiros Culpados Do massacre Do 27 de maio De 1977 Na tua opinião Na minha opinião Temos os Os culpados Morais Quem mandou E depois temos As pessoas Que estiveram Envolvidas Naquele ato Infelizmente Eu ainda Não 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 Tivera sido Naquela Naquela altura E não vai dar Para dizer Detalhadamente Quem é Os donos De pessoas Mas pelo que eu saiba Quem era o presidente O presidente Era o Agostinho Neto O primeiro presidente Que foi o cabeça Neste massacre Mas também É de realçar Conforme O conhecimento Que nos foi transmitido Que nos foi passando Para a literatura E por outras vias Que o próprio Que o próprio O atual presidente Presidente da república José Eduardo Santos Era o chefe Ou cabeça Da comissão De inquérito Que investigou O caso Nito Alves Depois que houve As intrigas Aquelas Complicações Todas Dentro do partido Então São situações Por exemplo O resultado Das investigações Desta mesma Comissão De inquérito As coisas Exigem sempre São essas histórias Que a comissão Da verdade Tem de averiguar Tem de trazer Quais eram As conclusões Daquela investigação Chefeadas Por José Eduardo Santos O que realmente Aconteceu São coisas Que é Bastante Complexa Mas também Tenho a realçar Que O 27 de maio De 1977 Para a juventude Atual Não tem assim Um significado Maior Mas Não estamos A ver Outros tipos De 27 de maio Como por exemplo De 2002 De 2002 Com o assassinato De Alves Camulindo E Isaías Cacu Estes São Os nossos Companheiros Pessoas Que nós vimos Pessoas Com quem Compartilhamos Alguns momentos E organizamos As manifestações Trocamos ideias Entre outros E Temos Uma proximidade Temos um afeto Maior Do que Com Uma data E incidentes Que ocorreram Antes de nós Termos nascido Com isto Eu quero dizer Que A manifestação Que estamos a organizar Para terça-feira Dia 27 de maio É Sobretudo Para reivindicarmos Justiça No caso Camulhinho E Caçou E Não esquecendo Também O que aconteceu Em 1977 Com certeza Com certeza E como é que estão Seus planos Como é que está Temos Eu sei que Como é que está O clima em Angola Em Luanda Atualmente Eu sei Eu sei que Que vocês Recentemente Apanharam Apanharam Um Vamos dizer Informante Um elemento De Serviços De Informação Do Estado Sim 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 E como é que ficou E como é que ficou Essa situação Estamos num momento intenso Politicamente falando Estamos num momento Intenso Ainda pouco estive na internet A ver o que está a passar A acompanhar as coisas Sendo eu Um dos Uma das pessoas principais Na difusão Das informações Da manifestação Na internet Encontrei Vários Várias informações Desinformadoras Várias desinformações O que quer dizer Que o regime Está a procurar Várias formas Para arranjar Está a querer arranjar Motivos Para inviabilizar A nossa manifestação O que está a acontecer É que Está a apresentar teorias De que as pessoas Vão trazer armas Vão trazer não sei o que Para poderem Fazer uma manifestação Violenta A nossa mensagem É clara E nós dissemos isso Ao comandante-geral Da Polícia Nacional E dissemos isso Ao governo provincial De Luanda Apesar de que apareceram Por convivência Das autoridades Apareceram os elementos Da segurança Do Estado Distribuindo Cartas Sobre-se Os desinformadores Contra o espírito Daquilo que a gente Informou As autoridades O que é de má fé Sinceramente Estamos Mediante Ou a algumas Autoridades Somos mediante Autoridades Criminosas Nesse país De má fé Pessoas que não Acreditam em paz Não acreditam Em reconciliação Nacional O que está a acontecer É que eles querem Arranjar um motivo E nós não vamos Permitir A nossa manifestação Será pacífica Apesar de ser A partir A partir Da exame Que vai começar A partir Da exame 9 horas Porque a lei Impõe que Durante os dias De semana Não vem de semana As manifestações Devem começar Às 19 horas No fim de semana Iamos começar Às 13 horas Mas infelizmente Estamos a cumprir A lei E na terça-feira A gente vai para lá E vai fazer O que temos que fazer Se é que eles vão Fazer o habitual Apesar da Da promessa Do Do senhor Comissário-chefe Ambrosio Lemos Que é o comandante Geral da Polícia Nacional A promessa De que A manifestação Será pacífica A promessa De que A Polícia Nacional Vai garantir Segurança As manifestantes Olha Nós Não estamos A definir Estamos a olhar As pessoas Pelo comportamento Existe alguma coisa E as autoridades Estão a fazer Outra coisa Na terça-feira A gente vai fazer Vai para lá E vamos fazer O que temos que fazer Conforme Tem acontecido Nós Esperamos Que eles façam Melhor Do que tem Acontecido Nas outras Manifestações Onde fomos Betidos Injustamente Betidos E levados Ao tribunal Acusados Injustamente Com Acusações Inventadas Pelas mesmas Autoridades Nós estamos Estamos aqui E Nós contamos Com tudo Que possa Adivir Naquela Mesma Manifestação E como E como Está mesmo O É movimento Revolucionário Como 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 Agora A vossa A vossa A vossa Situação Como É que está A 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 Em termos De Em termos De Em termos De Porque Obviamente Houve Uma Houve Uma Separação Entre Os Jovens Agora Jovens Ativistas Cívicos Não É É É O Seguinte Como Em qualquer Grupo Há Pessoas Que Ficam Satisfeitas E E Saem Há dissidências em qualquer grupo. Há dissidências no MPLA, há dissidências na UNITA, há dissidências na Casa Fé. E o movimento revolucionário não é uma exceção. De modo que temos pessoas, temos jovens, nossos companheiros, que por fatores internos decidiram não mais caminharem, não mais associarem-se em termos de organizações internas do próprio movimento revolucionário. Mas que, atenção, mas que estamos a trabalhar juntos, continuamos a trabalhar juntos e nesta próxima manifestação, tanto os que já não participam em reuniões, não sei se, disponibilizaram-se para participarem. E já estão, muitos já organizaram os seus equipamentos, como t-shirts e cartazes, não sei o quê. Estão a disponibilizar a internet, não estão a publicar na internet, mostrando o quão preparado as pessoas estão para aquele dia que vem. E posso dizer que, posso reafirmar que, num momento como este, a união é maior e as pessoas todas crescem a diferença, porque o nosso objetivo é único. Temos um único objetivo e é este que estamos a cumprir. Com certeza, com certeza. Já agora, para terminar, Mano, é para uma mensagem para todos os angolanos espalhados pelo mundo afora, Mano. Uma mensagem para todos os angolanos espalhados pelo mundo afora, na diáspora, Angola. Uma mensagem de encorajamento, de incentivo. A minha mensagem é simples. A revolução é que nem o cristianismo. A revolução te pede um sacrifício. É o mesmo que o próprio Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que, para me seguires, tens de morrer. Tens de te negar a ti mesmo, a regar a tua cruz e me seguires. A revolução pede com que nós peguemos os nossos próprios benefícios para defelermos os benefícios de uma maioria. Então, é um sacrifício que todo angolano, o país pede para que as pessoas sacrifiquem-se mais. Deixem de medo. Nós estamos em Angola, precisamente em Luanda, e temos a coragem de dizer ao dos Santos que ele é corrupto. Temos a coragem de dizer à Polícia Nacional que ela é partidarizada e que não pode ser assim. Temos a coragem de dizer ao governador Bento Bento que ele não deve utilizar as milícias. Temos a coragem de dizer a qualquer um dos nossos governantes que está num cargo público e merece dar-nos resposta como é que as coisas devem ser, como é que as coisas devem caminhar consoante a lei. Então, esta perca de medo que este grupo, que temos uma minoria comparando com o nosso vasto povo, esta coragem que queremos transmitir ao nosso povo angolano. Há riscos, mas são riscos que nós devemos assumir com orgulho e são riscos para um benefício maior. Muito obrigado, Mano. Muito obrigado pela participação e espero que a manifestação corra como deve ser, de paz e segurança. E nós tivemos a vossa luta. Por isso, para mim, eu só desejar paz e amor e força aí no vosso dia a dia, Mano. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e mais uma vez força e continuem a representar a nossa angolanidade. Um grande abraço, Mano.